Adolescentes infratores que estão internados no Centro de Atendimento Juvenil Especializado, CAGE, de Brasília, tiveram hoje um dia diferente. Eles vieram conhecer de perto como funciona o Congresso Nacional. A maioria deles vai votar pela primeira vez no dia 3 de outubro. A visita faz parte de um projeto que pretende, por meio do voto, resgatar a cidadania destes menores infratores. Jovens entre 16 e 17 anos percorreram salões e túneis que dão acesso ao plenário da Câmara e do Senado. Eles conheceram a maquete que mostra em detalhes a estrutura do Congresso Nacional e também as inúmeras obras de arte, entre elas o painel do artista Di Cavalcante, exposto no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Os adolescentes do CAGE tiveram acesso também aos documentos que contam a história do Senado Federal. Uma das professoras do CAGE conta que a visita faz parte de um projeto que mostra a importância do voto. Mais no sentido de acrescentar um conhecimento deles virem mesmo e saberem aonde que acontece tudo, onde que são feitas as leis, onde que são as votações. Então é mais nesse sentido de incentivar a descoberta mesmo desse processo deles, porque esse ano agora eles vão votar pela primeira vez. Então foi uma série de etapas dentro de um projeto da escola. A gente já percebe um ou outro, vendo a diferença, quando a gente fala por que a situação está assim. Porque nós somos corresponsáveis por essa situação. Então, quando a gente fala de problemas sociais, a gente sempre busca essa responsabilidade dele enquanto um cidadão que está votando e que está escolhendo. Eu sinto que vai ser uma experiência nova e vou exercer meu dever de cidadão. importante para o nosso Brasil, para o nosso país.